O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Tchau Tchau Meu nome rapaziada Essa daqui é a minha rua É onde eu moro, tá ligado? Lá pra cima ali Onde está aquele carro preto Lá tem um campo De vez em quando nós jogar bola aqui É muito difícil Olha a comunidade perto Onde nós moramos Tem uma comunidade perto, né? Onde eu moro, bem dizer Aqui também, bem dizendo É uma comunidadezinha, tá ligado? Mas não oferece risco pra sociedade Aqui, bebê, Annalice Aqui, Annalice Ei, neném do pingo Ali, Ana Luiz Agora eu te pego Ué Eu Ali Vai entrar na porrada Doidão Ali, cuzão Olha o que? Olha o que? Manda um salve aí pra não Salve Esse aqui é meu irmão Tá ligado? Irmão de outro Pai e mãe Irmão de pai e mãe Qual pouca coisa de diferença? Muita pouca Muita pouca coisa de diferença Muita pouca coisa de diferença Nossa, bebê Chegamos em Paquetá Ficamos dentro do narzinho Agora só vamos andar Estamos esperando o meu avô que ele se perdeu dentro do barco Calma aí que eu já vou falar com vocês Aqui é muito impressionante Rapaziada, uma coisa que é muito impressionante aqui É que aqui não tem carro Não tem carro, não tem moto Olha como é que os pessoal andam por aqui Olha o carro É isso, a bicicleta, rapaziada Aqui é muito show, muito show, só van Ih, beijinha, risquinho Então a galera já acabou Vamos chegar aqui na casa onde eu vou ficar Olha a galera E como é que eu tenho que olhar Kika E como eu já disse pra vocês Aqui não tem carro O único carro que tem é da polícia Bota o teu, eu vi umas duas aqui Mas só a elétrica Mano, é muito show aqui, muito show Vou mostrar pra vocês a rua onde eu estou ficando Aí galera, gostaram do Vistão? Show de bola, né? A vista é muito linda A gente vai pra praia Enfim, dá pra andar muito aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo aqui não acabou Mas porra, muito show aqui, muito show A gente ainda tem muitos lugares pra conhecer Então não sai desse vídeo até terminar Galera, olha esse mar aberto Caraca, que linda essa vista Mano, se não fosse essa árvore Essa vista ia ser muito linda Como é que eu vou descer ali embaixo Vamos descer ali embaixo Só pra ver a vista ali Bora, bora galera Ó Que vistão Lindo show de bola Aquele navio que está ali Foi o navio que a gente veio Mano, que vista linda Olha a diferença de Paquetá pra São Gonçalo Paquetá é show de bola, rapaz Vai galera, tamo indo pra pai agora Vem, calma, calma Mano, aqui é muito lindo Tá correndo Aqui é muito diferente Aqui só não pode ter carro, né? E é tudo bicicleta Bicicleta e tudo que é um carro Olha lá Bicicleta, 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 viu? Só bicicleta Ao vivo Ao vivo Bicicleta Na praia A praia ali na frente, olha lá Puxem, eu não prantei, rapaziada Só vem se for a corrente Só a próxima, é, gente Você tranquilou? Não 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 Você atualizou, pai? Pai, as coisas... Tá? Tá, viu? Não É, que é muito bonitinho Olha aqui, eu na bicicleta Só da bicicleta, olha lá, só da bicicleta, aqui é show, olha lá o carrinho, olha o carrinho, viu o carrinho, aqui é só o carro assim, o único carro que é normal aqui mesmo é o carro de polícia, só o polícia pode ter um carro normal. O resto é bicicleta ou então é aquele carro que vocês viram passar aqui, parece que é o carro só de passeio, caralho, olha lá o pato, olha um pato, olha isso, olha o pato, olha lá os patinhos, olha os patos, vamos na praia já, mano aqui é muito show. Olha aí, tem muita tainha aí atrás, olha aqui, olha que bonito, olha suja né, mas é bonito. Bom galera, eu vou terminar a primeira parte desse vídeo aqui, amanhã tem mais, depois da manhã ainda tem mais, ainda vem três dias de carnaval para nos curtir, tá ligado? E espero que você tenha gostado da primeira parte, não saia do vídeo porque vem a segunda parte agora e vai vir tudo juntinho. Eu não vou separar o vídeo quando eu acabar de falar que a segunda parte vai entrar, ó, viu? Entrou, mentira, brincadeira. Vai entrar agora. Vai entrar agora. Tchau.